O homem tem bruno, hein? Liga! Liga de novo, hein? Liga de novo! Hein Bruno? Liga de novo! Liga de novo! Liga de novo! Você compartilha nosso canal! Sina aqui do Recanto! Sina aqui do Recanto! Sina aqui do Recanto! Calma Bruno! Chega! Pensei que eu ia errado! Desse jeito eu ganho! Desse jeito eu ganho! Amarelo no lance do pênalti! Por reclamação! Pensei que eu ia errado! Falta o feijão! Falta o feijão agora, né? Não vai brincar não, hein? Não vai brincar não, hein? Não vai brincar não, né? Não vai brincar não, né? Temos... Eu acho que... Fizemos um bom primeiro tempo, abrimos bem, criamos as chances, e conseguimos fazer um gol de toda a gente final! Se tem clássico, tem gol do Bruno Henrique! Será assim o clássico? Esperamos que continue assim, né? Olha, pegou na dele e pegou na dele! Tiramos neles! O que vai ter respondido é diferente, porque é clássico e ele ficou na dele! Espero que a nossa próxima chance não seja o tempo, poder mais gols! Muito obrigado Gabriel e Bruno Coates! O Rocha é sim! Eu bem estar! Léo, primeiro, sobre o pênalti, se empurrou o Bruno Henrique! Joga! Bom, eu tenho que avaliar o Rocha com esse lance, quando eu falo do jogo, porque... Eu não tenho certeza de sobre o jogo, esse jogo é um problema... Meu intenção, logicamente, não foi empurrada... No meu ponto de vista, foi o contato de jogo, mas o Arthur decidiu dar o pênalti... Bruno mata! Sérgio! Eu acho que ele vai invertendo durante o jogo, o jogo é muito fácil de conseguir... O lance do Amarelo ali também é inexplicável, mas... Segundo tempo, o nome é melhorar a receita de bola, a bola tenta sair com um pouco mais velocidade... A ver se a gente faz esse jogo aí! Eu tive um braço de 4, né? Faz sempre para o Flamengo, a gente está com o jogo de baixo. A ideia é essa mesmo, jogar com uma bolinha lá, que jogando, dá para sair um pouco mais... É, a função da qualidade da equipe do Flamengo, nossa proposta de jogo era marcar... Vamos no meio! Na parte de baixo do campo, depois... A gente tem que passar em velocidade... Infelizmente, a gente não conseguiu fazer isso aqui... É, a marcação estava até encaixada... Vocês não criaram nada especial no primeiro tempo... Agora, só no último lance... Dois! 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 Mas... Está faltando isso aqui para essa saída de velocidade para eles tentar matar esse jogo. Obrigado, Flamengo! Obrigado, Flamengo! Muito bem! Muito bem! Muito legal, Flamengo! Muito legal, Flamengo! Muito legal! Não é bom! A mãe vai passar! Você tá fazendo a rir, hein? A Maria na rodada não entra... Tem rir, tem rir, tem rir... Tem rir, tem rir... Vai no seta! Vamos ver um jogo desse, viu? Vai no seta! Tô, vai no seta! Agora vai no seta! É... Cuidado, cuidado! Não tem rir ali não! Ô, bicho vai ser velho! Não tem! Tem rir, tem rir... Olha! Olha Rubens! Capricha Rubens! Capricha! Capricha! É Rubens! Bruno! Bruno de Félix! Rubens de Félix! Tirou a mão da boca! Não quer ganhar liquidez desse jeito! Igual de bala de filhos, ó! Me dá! Não se vai vá! Não se vai ganhar! É o... Continuo a merda! Tá aqui mesmo! . 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 É rápido, viu? É rápido, viu? Olha o Linho, olha o Linho. É uma sorte que ganha a partida dele. Mas, no lugar do que ele... Olha o Linho! Olha isso, olha o Linho... Vai Linho, vai Linho. Vai Linho, vai Linho. Já a sorte que ganha a partida dele, tem sorte, viu? Mas, no GV, eu vou também. Foi uma partida boa, né? Vem bons, para esse mês e o cara ganhou, não sei se. Beleza, Beleza, Beleza Começa agora Ah não, moço Bem-vindo as tabulosas histórias do que é Thiago Pô, esqueci de dizer Maracanã, intervalo de jogo Que calor, hein Foi um dia de muito